Uma dinâmica que eu acrescentei recentemente no meu bootcamp foi o Kanban Prospect, tem sido um extremo sucesso, é um grande viral, já bateu mais de 5 mil downloads em menos de duas semanas dentro lá da nossa plataforma na Growth Machine. Se você não sabe como conduzir uma dinâmica do Kanban Prospect, esse vídeo é pra você. O Kanban Prospect Esse é o meu bootcamp porque em uma única folha a gente concentra todos os processos de construção da definição de um processo de prospecção eficiente, seja pra inbound, seja pra outbound, eu vou te ajudar a criar esse fluxo de maneira maestral. O que eu acho muito importante? Você conduzir bem essa dinâmica. O que você tem que pensar? Você tem dois objetivos. Primeiro, pegar o conhecimento do teu time e segundo, levar essa galera pra um nível de colaboração eficiente. Então o que a gente vai fazer nessa dinâmica? Primeiro, traz o teu time de SDR, traz o teu time de marketing, traz até mesmo o teu time de vendas, traz todo mundo junto. Te aconselho a não ter mais de 6 pessoas por folha. Se o teu time for muito grande, imprime mais de uma folha e bota essa folha na parede. Imprime no formato A0, tá? Fita crepe, coloca na parede em forma de ataque e pede pra cada um dos times construir. Distribui os post-its pra galera e estimula eles a executarem a dinâmica. No vídeo que eu deixei aqui embaixo, eu explico exatamente qual é a ordem, qual é a sequência e como é que você vai construir. O que eu acho fundamental? Não existe chefe durante a dinâmica. Dá desafio pro teu time, bota o teu time pra queimar a mufa. Se você trabalhar com mais de um time, trabalha pra consolidar as melhores ideias num único Kanban. Se não tiver como consolidar, prototipa e testa cada uma delas. Lembrando que primeiro, você tem que fazer uma compreensão do teu cliente. E segundo, você tem que definir qual fluxo de cadência faz mais sentido pro teu ticket médio e pro fato de ser passivo ou de ser ativo ou passivo a tua prospecção. E por último, você vai definir o teu fluxo de cadência. Lá embaixo, você vai colocar um post-it deixando claro quem é o teu ICP. O que o teu SDR precisa validar pra saber que tá com uma boa oportunidade. E aí, ainda tem um espaço pra você fazer um protótipo do que vai ser os seus e-mails de prospecção. E o seu script de prospecção dentro das diferentes etapas. Você não vai construir o e-mail inteiro dentro de um post-it. Mas você vai colocar qual é a chamada pra ação, qual o case que a gente vai usar, qual é o call to action. Toda a estrutura de um bom e-mail, de um bom cold mail, começa com um ganho de autoridade. Onde eu defino um problema que eu já resolvi no passado. Cito uma referência e um case que reforça a minha autoridade. Defino um call to action onde eu chamo o cara ou pra um call, ou pra um papo, ou pra alguma coisa. O que você tem que entender é que, como tem cada vez mais pessoas prospectando, existe uma tendência natural à prospecção outbound, que não é bem construída, funcionar cada vez menos. Então, me conta se você já fez a dinâmica do Kanban Prospection na tua empresa. Cara, me manda foto. Eu vou, seja pelo LinkedIn, seja pelo Facebook. Me manda, eu quero ver. Eu adoro receber fotos do Kanban e das dinâmicas acontecendo. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, se você não ficou. Tem um amigo seu tendo dificuldade em criar um processo de prospecção? Manda o link desse vídeo pra ele. Tenho certeza que vai ser útil. E vem comigo.